Eu acho melhor não Esse negócio vai virar giga Só buscar as pessoas vai dar trabalho Parece um pirulito de ovo, né? Eu não sei fazer tudo isso Como é? Tudo bem, Angela? Beleza Aproxima aí Entra aí na roda aí É, sempre aqui É porque ele é uma pessoa muito fina Eu sou muito pesada Você sabe que é massa Vamos fazer um making of aqui Suas palavras de consolo para Tassila Que não vai estar no carnaval Tassila, o carnaval vai ser muito legal A gente vai beber muito E toda vez que a gente vai beber A gente vai guardar uma dose pra você Tá bom? Tassila, Tassila vai estar em dois lugares ao mesmo tempo No carnaval, tá? Não se preocupe Porque quando você estiver se divertindo lá A gente vai estar se divertindo muito mais aqui Olha o consolo Vai, Diogo Tá silenciando o festival de Inverno de Garenha Vai estar aí, o Nair, Thales e Nívola Curtindo lá, ó, centenas Numa grande barraca, né? Numa grande barraca imensa Mas olha o lado bom disso tudo Esse ano a gente vai estar em paz A gente vai estar sem te arretar com a catinha de cigarro E tu vai estar sem arretar a gente reclamando Que coisa legal, coisa interessante Vai, Thales Não tenho nada a dizer não Pode passar Caramba Não tenho nada a declarar Não tenho nada a declarar e pronto O cara é muito frio, o cara é muito frio Não é moral Vai, Thales Eu não tô pensando em nada não Que macho frio Depois eu volto pra ele Tassila, devolva meus ovos, por favor Quero meus ovos Houve um autópsia aqui Você pegou mal Tassila, por favor Cuidado, se o avião cair, sobreviva Como a carne muda Sobreviva Estelita Só lamento que você vai Acho que bom que vai ser feliz, vai ser legal E a gente vai estar aqui quando você voltar É o melhor que pode acontecer Vai, Junior Abre a porta e pula Cadê o gigante? O gigante se escondeu O gigante se escondeu com medo Pra gigante se esconder O que é que tem que ser? O que é que tem que ser? O que é que tem que ser? O gigante se escondeu O povo tá rento pra fora aqui, Tassila A culpa é tua, tá ligado? Ele entrou nessa porta aí Estamos se aquecendo pro carnaval Tassila não vai estar aqui mesmo Solta o galo Solta o galo, Tassila Mas ninguém vai lhe roubar no carnaval O inverno Você não vai sentir o fio de cá Vai sentir o de lá E eu acho que se a galera lembrar Vai mudar umas fotos pra ti também Eu sofre né De mudar a foto dela no carnaval Tassila Agora eu sou a Jô Quem me filma, tu filma Eu sou a Jô Agora eu E Tassilinha E fui no carnaval Vou te falar Vai ter quase o microfone né Estamos aqui no carnaval de Oliga Eu e Tassilinha Vamos fazer as máscaras e aquilo Bem de vingança Todo mundo sai do bloco Só não vai porque Tassila não morreu Pronto Lê Tata E Tassila ali Vai gigante Vai gigante E gigante Vai gigante Não, só dizer boa viagem né E volta logo que a gente tá aqui esperando Eu tô esperando ninguém não, meu velho Culito de cachaça Culito de cachaça É um litro de cachaça É um litro de cachaça É um litro de cachaça E aí